Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico, dica do inscrito. Só lembrando aí galera, estamos jogando o Microsoft Flight Simulator na versão PC. Hoje aqui vamos ter um voo diferente no canal, de pontos de interesse. Nosso inscrito Melo deixou uma dica de voo. Ela está sobrevoando a Parecida do Norte e a Basílica, galera, que fica no estado de São Paulo. Então hoje aqui vai ter um voo bem diferente, vamos para a Parecida do Norte. Vamos usar aqui o Mini 500 para fazer esse voo, porque ele tem uma visão boa aqui dentro. Vamos ter que decolar, galera, do aeroporto de Guaratinguetá, que fica no estado de São Paulo. Serra Bravo, Golf, Whisky. É o código do aeroporto de Guaratinguetá. Olha aí galera, aqui é o aeroporto de Guaratinguetá. Não tem estrutura ainda, não foram desenvolvidas estruturas para esse aeroporto, então não tem como... Já está comprando ainda, no Marketplace. Aqui vai ter as estruturas padrões do simulador, galera. Eu vou definir partida aqui. Vamos pegar um horário aqui. As 11h44. Aqui seria, galera, a região de Guaratinguetá. O estado de São Paulo. A dica do nosso inscrito, galera, seria a Basílica de Aparecida do Norte. Está bem aqui, olha. Eu não cheguei a sobrevoar a região, pelo visto está bem real aqui a região, estão vendo aqui os detalhes? Aqui temos, se eu não me engano, a rodoviária, alguma coisa do tipo. Mas a Basílica aqui em si, galera, está bem representada aqui, hein? Vamos ver como é que vai estar na hora do voo. Cenário em volta. Está bem real, não tem nenhuma falha. Terreno, nada. O nome de Aparecida está aqui, o nome mais a região está aqui, galera. Mais à frente temos alguns bairros aqui. Não sei se é um local de extração de minério, uma pedreira. Mas a dica do nosso inscrito medo seria a Basílica, galera. Vamos sobrevoar ela também. Nível de curiosidade. Eu vou aplicar aqui como chegada. Então vai ser um voo bem interessante hoje, hein? Voo sobre a Aparecida do Norte, olha. Sobre a Basílica aí. Dica do nosso inscrito Melo. Então vamos dar um pilotar, galera. Acho que vai estar meio nublado o tempo. O cenário está bem real da região, olha. Tem as montanhas aqui. A nível de curiosidade, vamos sobrevoar um pouquinho aqui Guaratinguetá. Nós já vamos decolar daqui mesmo. Bastante cenários aqui, hein? Será que aqui faz parte também de Guaratinguetá, essa região? Tem um campo aqui, olha. O que será aqui, hein, galera? Preciso de um clube, hein? Vou tentar passar ali depois também. Vou fazer o seguinte. Vou adicionar aqui, olha. Deixa eu ver como é que fica a rota do GPS. É, vamos sobrevoar um pouco aqui Guaratinguetá. Vamos subir nesse ponto aqui, olha. Tem uma área livre aqui. Eu não sei o que é aqui. Parece que é um clube aqui. Tá bem legal o cenário. Vamos passar por ele. Fechar aqui também. Vamos dar um pilotar aí, galera. Vamos para a Basílica aí de Aparecida do Norte, hein? Então, galera, o aeroporto de Guaratinguetá, o horário mudou, hein? Esse tá o Mini 500. Preciso ele para fazer o voo de hoje. Vou dar um pronto para voar aqui. Deixa eu só ver o horário aqui. Parece que ele está tarde, hein? 14h45, aí eu mexi lá no horário. O clima é esse daqui que vocês estão vendo, galera. Tá bem fechado o tempo. São 14h, eu achei que seria 18h já, hein? Tá bem escura a região, hein? Tá um pouquinho escura aí, ó. Então, o clima aí de Guaratinguetá no estado de São Paulo está em tempo real, que é o que vocês estão vendo. Só o horário aqui não. Estou fazendo a gameplay à noite. Se eu colocar ali o horário real, vai ficar tudo escuro, hein? Então, nosso inscrito Melo, vamos fazer o voo para vocês sobre o Aparecido do Norte e a Basílica. Estado de São Paulo. Vamos sobre a região de Guaratinguetá. É aquele campo, galera, que vimos lá no começo, hein? Então, vamos adicionar aqui o Mini 500. Aqui no... Está a nossa rota aqui, ó. Aqui no ponto de interesse que nós vimos no mapa. A bomba aqui. Só carregar aqui o Garmin. Que é um mapinha também, galera, do GPS. Carrega aí. Vamos conferir, né? O tempo aí, ó. Está meio fechado, hein? Espero que não comece a chover, hein? Puxamos aqui, ó. Vou deixar no GPS. Vamos dar o Start. Caraca, essa luz dele ali é forte, hein, galera? A cara da Calden, olha. Tanto que reflete ali. Caraca. 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 Não sei se vocês notaram, eu tava mexendo aqui ó, quem tá assistindo, tem uns botões aqui galera, que você consegue colocar as portas e tirar aqui ó, tão vendo, se você olhar aqui ó, acabei de colocar ela, eu fiz um voo, acabei tirando, ó, aqui tem uma portinha que você abre ela, ó, pro lado de fora aqui, se você quiser subir desse jeito, você pode subir também, só que fica um barulho ensurdecedor aqui dentro, ó, você fechando aqui ó, pra dar uma isolada no barulho, se você quiser tirar ela de vez, vocês vêm nesse botão aqui ó, vou notar aqui do lado que vai sumir ó, agora aqui galera, não tem as portas laterais aí, é bacana pra voar só que fica um barulho lascado dentro hein, fiz um voo com ela sem, agora que vou aplicar ela, porque a acústica aqui fica melhor, vamos subir aqui ó, então galera, aqui é o cenário do aeroporto de Guaratinguetá, tá? As estruturas que estão aqui galera, do simulador, ó, padrão ainda, ainda não foi desenvolvido essa parte do aeroporto, ninguém chegou a produzir nada ainda, se chegar aparecer algum conteúdo de aeroporto aqui, no Marketplace, procurar adquirir, pra nós ver como é que fica, de Guaratinguetá não tem hein, então galera, aqui seria a região de Guaratinguetá, ó, vamos começar a fazer um voo sobre a região? Nós vamos subir galera, que vamos próximo daquele campo hein. E aí Tchau, tchau. Vou sobrevoar um pouquinho aqui Guaratinguetá. Tchau, tchau. 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 Agora aqui galera, vamos tentar subir naquele ponto que eu marquei lá em cima, não sei se é um campo de futebol ou o que seria. Vou direcionar ele aqui de novo e voltando para lá. Vamos para a nossa esquerda aqui ó. O cenário de Guaratinguetá está bem legal hein. Tchau. 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 O cenário aqui tá bem legal, tem bastante montanhas no final lá, os paredões aí. Então galera, lá na frente o sol tá aparecendo aqui, estão vendo a claridade do sol ali? Se não tiver sorte, a rota que eu marquei lá em cima, vamos pegar um pouco de sol. Se alguém souber o nome dessa cidade, deixa nos comentários. Próximo de Guaratinga e tal. E aí galera, que cidade seria essa hein? Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Vou voltar pra rota aqui, nosso campo tá lá na frente. Tchau, tchau. Galera, o campo que eu marquei no mapa tá bem abaixo aí ó. Aqui é um clube aqui hein, estão vendo a reserva em volta aqui ó. Deixa eu ver que local que é esse, deixa nos comentários aí. Eu só marquei porque eu achei bem legal o desenho no mapa. Vamos fazer esse mood curiosidade aqui ó. Será que algum clube aqui da região? Se a gente souber o nome da cidade, deixa nos comentários. Feito isso galera, agora vamos voltar aqui e vamos descer direto para a Aparecida agora hein. Sobrevoar a Basílica agora. Descendo aqui já ó. Só pegar aqui ó. Tem uma avenida bem no meio aqui, estão vendo aqui ó. Vou tentar seguir ela aqui hein. Deve ter alguma BR logo a frente, nós vamos seguindo a rodovia. Quem conhece algum local dessa região, deixa nos comentários aí para nós estamos passando ó. Então galera, rodovia eu acho que essa é de baixo mesmo hein. Vou tentar seguir ela aqui, vamos ver se ela vai para Guaratinguetá ó, estão vendo aqui? Essa é uma rodovia, uma linha ferro aqui em volta hein. Aqui é uma linha de trem hein. A rodovia galera tá do lado aqui ó. Aqui é uma linha de trem mesmo, linha férrea. Olha a rodovia aqui ó. Esse ponto aqui vai até Guaratinguetá ó. Então galera nesse ponto chegamos em Guaratinguetá, vamos seguir na rota do GPS aqui ó. Para Aparecida do Norte, indica do nosso inscrito aí o Melo. Vamos conferir a Basílica. Se dá para nós cortar a caminha aqui ó. Essa avenida acho que ela vai levar para o centro de Guaratinguetá, a rodovia galera tá do lado aí ó. Marginal aí ó. Então essa daqui vai até Aparecida hein. Vai ser um cenário pelo fora aí para quem está assistindo ó. Passarela aqui em baixo. Vamos em galera. Mais um pouco do cenário de clara tinguetar pela rodovia. Só está um pouco escura a imagem, porque está nublado. Quem está assistindo deve estar notando que está um pouco escuro. No voo de hoje que não tem o sol, só está encoberto nas nuvens. Vamos seguir na rodovia. Mais um pouco do cenário de clara tinguetar. Vamos cruzar uma ponte aqui. A galera aqui, a rodovia aqui, passando alto do morro aqui ó. Caraca. É a galera onde a rodovia passa aqui hein. O percurso para ter aparecido do norte seria desse jeito aí mesmo. A rodovia passa do lado do morro aí ó. E aqui galera começa algumas cidadezinhas próximas de aparecida aí ó. Quem conhecer a região deixa nos comentários aí. Onde estamos sobrevoando aí ó. Aqui a rodovia várias casinhas ali próximo das montanhas ó. Aqui a rodovia já estamos quase próximo da Basília aqui ó. O ponto final tá bem aqui ó. O ponto final tá bem aqui ó. Eu acho que aqui na frente ó. A nossa escrita Melo estamos chegando em Aparecida do Norte na Basílica. Deixa eu como dica de voo aí. aqui ó. Aqui já é a cidade aparecida galera ó. Quem tem curiosidade em conhecer ó. Vamos sobrevoar bastante aqui um pouco a nível de curiosidade. Agora a Basílica galera tá do lado aqui ó. O simulador ele em si conseguiu até simular as estruturas aqui ó. Tão vendo? Só que a Basílica mesmo ali ó. Ela tá em foto ainda. Bem que poderia estar estrutura em 3D aqui hein. Ó mas aqui tá bem legal ó. Quem já viu aí em Aparecida do Norte aí deixa nos comentários. O que seriam as estruturas aqui. Agora a Basílica ela é bonita hein galera. Pena que tá só em margem aqui ó. Se alguém desenvolvesse ela ficaria bonita hein. As estruturas dela aí ó. Nessa parte de baixo seria. Eu creio que os estacionamentos. Aqui embaixo acho que é o terminal de ônibus ó. Dar o terminal de ônibus ó. Vou desviar aí de. Aparecida. Ok. Vou voltar lá de novo galera. Então interno aqui que eu acho que é o melhor também. Então nossa escrita e o Melo conseguimos chegar na Basílica, só que ela não tem estrutura em 3D, só tá em margem mesmo, hein? Aqui temos o estacionamento, ao fundo seria a Basílica, ela não está em 3D, só tá em margem ali, ó. A Basílica, agora essa parte aqui o simulador conseguiu reconhecer algumas estruturas. Se vocês olharem no mapa aí, tá bem igual. Essa parte aqui, galera, ó. Pena que ele não reconheceu a Basílica ali, hein? Olha aí, galera, o detalhe da região, ó. Olha, o sol tá acompanhando o nosso voo, hein? O sol tá aparecendo aqui, ó. Esse aqui vai dar uma clareada por aqui. Galera, bem no finalzinho do voo, o sol tá aparecendo um pouquinho aí, ó. Entre nuvens. Quem tá curioso de tal sol, ó, ele tá aqui, ó. Já deu uma estética melhor no voo aqui, ó. Aí, galera, estamos sobrevoando essa outra região aqui, ó. Não sei o que que é aqui. Esse é um hotel aqui embaixo, ó. Quem conhecer, deixa nos comentários o que seria essa região, ó. Olha a entrada aqui para a Basílica, ó. Tem mais duas entradas aqui, ó. Tem mais duas entradas aqui, ó. Três. Quem vem pela rodovia. Embaixo, temos estacionamentos, galera, ó. Olha a parecida aí do norte. Agora um pouquinho mais baixa aqui, dá para nós ver a rodoviária, hein, ó. Seria mais ou menos aqui. Aí, voltando aqui. Acho que essa parte mais alta aqui, galera, acho que é uma rede de hotéis aqui, ó. Tão vendo? Esse ponto aqui. Tem uma rede de hotéis aqui em cima, ó. Quem conhece a região vai saber se é assim ou não. Então, vamos ver os hotéis ali. Aqui tem uma ponte aqui, ó. Aqui é a Basílica. Mais uma vez para o pessoal conferir, ó. Aqui tem uma ponte aqui, ó. para sobrevoar um pouco aqui esses morros aqui galera aqui também tem construções em também tem uma vista bonita aqui ó da Basílica galera se o pessoal desenvolver aqui essa região principalmente nos pontos de interesse aqui ó em 3D vai ficar bonito hein então galera com esse voo sobre a Aparecida do Norte aí Estado de São Paulo vamos encerrando aí nosso voo panorâmico dica do inscrito e agradeço nosso inscrito Melo que deixou essa dica de voo bem diferente no canal hoje é um ponto de interesse bastante procurado aí pelos fiéis conseguimos sobrevoar hoje aqui galera vídeo de curiosidade ó e tá bem legal cenário hein só pena que não está em 3D e a Basílica ali em si hein e se vocês conseguiram assistir até aqui galera deixa o seu joinha se inscreve aí no canal se você não é inscrito e nos vemos até o próximo vídeo e valeu galera